Oi, oi divindas, tudo bom com vocês? Gente, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês um truque que eu venho fazendo, tá? Não sempre, né? Mas quanto eu preciso, que ajuda bastante a disfarçar a celulite. Tô falando do spray de cabelo, tá? Tem que ser spray de cabelo, não gel, não mousse, só esses mesmo de cabelo. Esses de spray, tá bom? Pode ser qualquer marca que vai ajudar. Então ele tem na fórmula dele, né? Componentes que ajudam a esticar a pele, deixar a pele bem lisinha, acabar com aquele efeito mexerica, tá? Só que é um efeito cinderela. Você lavou, saiu. Falta tudo do que era antes. Então assim, você pode aplicar a qualquer lugar, até na barriga, onde você achar que tenha celulite. Então assim, só não dá, tá? Eu não aconselho você usar, aplicar esse produto para ir pra praia. Porque eu não fiz o teste, mas eu acredito que mancha, ou então você pode vir a sofrer queimaduras. Então não arrisque, tá gente? Não é uma boa ideia. Ele simplesmente é pra você usar no seu dia a dia, se você for passear pra uma festa, pra alguma coisa, pra colocar uma saia, um shortinho, aplica esse produto na pele, porque ele vai agir instantaneamente. Mas assim, você leva um pouquinho dele, tá? Na sua bolsa, você compra até um pequeno também, um potinho menorzinho. Que aí você reaplica, tá? A cada três horas, mais ou menos, você reaplica novamente para manter aquele efeito, né? Continuar agindo na beleza, né gente? Antes, você ainda que não se inscreveu, aproveita agora, aqui embaixo, já se inscreva, aciona o sininho, tá bom? Para que você receba os próximos vídeos que eu enviar, porque vai vir muito vídeo bom aí, tá gente? Então assista esse vídeo até o final, para entender melhor a respeito de como você deve usar esse produto, tá bom? Então, continue assistindo esse vídeo. Então, gente, eu não sei se vocês conseguem ver aqui pelo visor, tá vendo? Atrás da minha perna, né? Minhas coxas tem celulite. Olha bem os furinhos aqui. E eu vou aplicar o laque, tá bom? Em toda a região, onde tem celulite, aplicar bem mesmo, tá? Simplesmente, aonde tem os furinhos. Agora, eu vou esperar secar. Vai levar alguns minutos, né? Para secar. Nesse momento, eu já sinto a pele repuxar, parecendo clara de ovo, mas isso é só alguns minutos. Olha, está começando a secar. Já começa, eu acho, já começa a dar para perceber uma diferença, olha. Não está totalmente seco ainda, leva mais ou menos de um minuto a dois, tá vendo? E eu acho que já tem melhoras. Eu não sei se dá para ver aí no visor. Ó, até andando o movimento, já não dá para se notar os furinhos, como dava antes. Olha só. Dá para ver, já está ficando bem legal. É assim, quanto mais seco vai ficando, melhor, vai esticando mais a pele, tá? Vai ficar menos aparente ainda. Olha só, eu andando. Tá? E a gente já nota, assim, dá uma boa diferença. Eu vou mostrar bem de pertinho para vocês verem, se vocês conseguem ver aí, né? Olha só, passando a mão. Está vendo? Tá vendo? Então, assim, é uma firmeza, eu sinto uma firmeza. Olha só de pertinho. Está bem esticada a pele. Então, você pode abusar do shortinho, gente. Eu aprovo essa dica. Eu gosto muito. Sempre estou fazendo. Não sei se vocês conseguiam ver bem a diferença, até mesmo pela iluminação, que às vezes pode atrapalhar no visor. Mas, eu acho que dá para notar uma diferença sim, tá? Uma diferença legal. Até mesmo na sensação. Você vai sentir a pele bem esticadinha, instantaneamente. Na hora que você aplica, dá a impressão, aquele efeito, sabe? Da clara que você passa no rosto. Daquela secada, assim. Você sente essa sensação. Mas é mais na hora que aplica, porque depois você acostuma. E sente sempre, o tempo todo, sua pele firme, tá? Isso você vai sentir até mais segurança. Vai sentir mais confiança de estar sentindo a pele mais firme. Mas, assim, gente. Cerulite, acho que praticamente todas as mulheres têm. Umas ou outras, pouquíssimas, não têm, tá bom? É muito difícil você não ter. Porque, por mais que faça dieta, academia, qualquer coisa, sempre vai ter uma celulite. Ou na perna, no bumbum, na barriga, no seio, sempre tem um jeito. Essa celulite, ela já faz parte, tá? Da nossa vida. Mas, se tem uns truquezinhos que dá para disfarçar, por que não, né? Então, se você vai colocar um short, uma sainha, dá aquela picadinha. Já ameniza, tá? Já não vai ficar com aquela, aqueles buraqueira na pele, tá? Mas, se você toma muito refrigerante, come muita porcaria, então ela fica mais acentuada ainda, né? Então, dá para você aplicar e dar aquela levantada, tá bom? Então, vocês podem até usar mesmo esse produto. E, depois, se esperar secar, você colocar a calça, tá? Colocar uma calça, aquelas calças que tem brilha, aquela calça fininha, que marca bastante quando anda. Então, se você aplicar, deixar secar um pouquinho, não vai ficar tão aparente conforme você anda, tá? Para deixar a pele firme, a pele fica firme instantânea. Até, não sei se vocês já ouviram falar, muitas meninas, muitas mulheres no carnaval, já usam, tá? Já fazem, o laque já faz parte, já, no carnaval. Então, elas aplicam no corpo todo, para nada ficar, moçar ser no lixo ou ficar pulando, sabe? Porque, além de disfarçar ser no lixo, ela dá uma firmeza. Então, aquela, tudo instantânea, né? Vai dar aquela firmeza. E dá para você, aí, aproveitar, tá bom? Sua festa, o carnaval, o laque, o laque de cabelo, tá, gente? Então, essa é a dica. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like para que eu possa saber que você gostou desse vídeo, tá bom? E, também, não deixe de me seguir no Instagram, porque lá no Instagram tem receita de vitaminas e suprimentos caseiros. Tem no cotidiano, tem muito mais. Então, ó, estou esperando você lá, tá bom? Então, muito obrigada a todos vocês por assistir esse vídeo e até o próximo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!